Pessoal, que legal! Hoje a gente está batendo quase 10 mil seguidores no Facebook da Fundação Estudar. A gente fica muito feliz em saber que tem um monte de gente curtindo informação legal de estudos, carreira, vendo histórias de gente interessante por aí. Você que quer mudar o mundo, ajuda a gente a trazer mais gente que está buscando caminhos para fazer isso. E falando nisso, a gente está com inscrições abertas do Prêmio Jovens Inspiradores. É um prêmio que a Fundação Estudar lançou com a Editora Abril. Para aqueles jovens que querem ocupar posições estratégicas no governo, na área social, nas grandes empresas. E se você quer fazer parte também, quer causar esse tipo de transformação e quer ganhar uma bolsa de estudos em Harvard, se inscreva. As inscrições estão abertas, é só você entrar no site www.premiojovensinspiradores.com.br. Boa sorte!